Eu saí bem cedinho de casa para vir aqui para a emissora e eu entrei no carro, eu vim de Uber. E aí, a gente tem que andar com o vidro baixo agora, e eu fui olhando a rua, coloquei a cara para fora assim e fui olhando a rua durante o percurso. E eu lembrei que desde criança que eu olho as pessoas na rua, e eu fico pensando, qual será o sonho daquela pessoa ali? Sabe quando você vê alguém caminhando na rua, numa parada de ônibus, entrando numa loja, descendo de um carro, e você fica vislumbrando, como será a vida? Como será a casa? O que será que essa pessoa pensa? Qual será a dor dessa pessoa hoje? Será que aquele homem está atrasado? Achei ele meio apressado? E eu fico sempre tentando imaginar, isso desde sempre. Eu nunca perdi essa mania, assim como eu também nunca deixei de somar os números das placas dos carros. Talvez seja uma forma de compensação pelo fato de ser péssima em matemática. Mas isso tudo que eu estou contando para vocês, é para falar sobre a importância de olhar para fora. Olhar para o outro. Se permitir sentir uma brisa na cara. Às vezes, a gente vai num carro, como um passageiro, e a gente se envolve em tantas outras situações, ou baixa a cabeça no celular, e não consegue olhar para o céu, olhar para uma árvore, olhar para a rua, sentir o vento. Ficar em silêncio. Esquecer dos problemas, nem que seja por aquele trajeto. E tudo isso eu consegui ontem. Fazendo o quê? Olhando pela janela. Permita-se. Também. É simples, é fácil. Só depende de você. Tá? Deixa eu falar aqui da Logos. Na Logos a gente encontra, gente, diversos livros com conteúdos incríveis. O preço é acessível. E eu digo sempre que não tem desculpa para você não ter uma Bíblia na sua casa. Então, para você que está querendo crescer na fé, no conhecimento, na graça, olha essa Bíblia aqui, são várias versões. Uma capa mais linda que a outra, a capa luxo, é a Bíblia da Editora Vida. São várias opções, inclusive a letrinha dela é em vermelho, nas palavras de Jesus em vermelho. Quanto é que custa, Fernandinha? Tá na tela, ó. R$ 39,00, tá? Se adquire sem sair da sua casa, o telefone tá aqui na telinha, entre em contato ou acesse o site logoscrista.com.br e garanta já a sua.